Estádio do Pacaembu em destaque. Aqui no Pacaembu, o Pacaembu é considerado a casa do Corinthians. E quis o destino, quis uma força maior, que um dos principais nomes da história do Corinthians e do futebol partisse hoje. Morreu o Dr. Sócrates. 4h30 da manhã, a morte do Sócrates hoje em São Paulo, vinha enfrentando problemas de saúde. O Brasil inteiro certamente fica um pouco mais triste com a partida do Sócrates. O torcedor do Corinthians aqui não esquece. Seria injusto citar alguns ídolos do Corinthians. E esquecer algum. Então, se temos só Sócrates, que certamente estará para sempre na história do Corinthians. Dentro do campo, o Sócrates tinha lances geniais. Produziu jogadas inesquecíveis para a história do futebol. Fora do campo, o Sócrates foi um homem de ideias, de conceitos, que nunca fez mal a ninguém. Não tinha vaidade, mas tinha personalidade. Era convicto do que pensava. Quem conversou com o Sócrates de uma vez, quem ouviu, ouvirá ainda uma declaração do Sócrates. Vai, pelo menos, pensar. A gente pensou em mostrar para você o trajeto dos jogadores das concentrações aqui para o estádio do Pacaembu. O torcedor do Palmeiras não vai poder ver que o Palmeiras preferiu guardar aquele momento ali para os jogadores. Mas a moçada do Corinthians permitiu. Então, dá uma olhada aí como é que é o clima dos jogadores do Corinthians quando eles vêm para o estádio. Ali, aproveitar o casa do Caio. Começar aqui com o Caio. Ô, Caio, normalmente é muito som, samba. Silêncio nunca, né? Não, silêncio nunca. Normalmente, além dessa brincadeira, de cada um se concentrar da sua maneira, você dá uma ligada para a família. Você sempre acaba se apoiando naqueles que estão do seu lado. E, Casagrande, e essa hora que está descendo para o vestiário? Ah, essa hora o atacante vai ficar pensando de que forma que ele vai fazer o gol. O pensamento meu na época era isso. Você já chegava numa partida final, sentava no vestiário, minha cabeça já começava a funcionar. Desde o ônibus, há diversas alternativas que o adversário poderia falhar e eu ia comentar. O Corinthians tem hoje três desfalques. É o Danilo, que está ali em destaque. O Danilo está suspenso, o Emerson também suspenso. E o Ralf, outro jogador que não pode atuar. Quantas batidas por minuto está... Há quantas batidas por minuto está o seu coração agora? Para que lado você vai pender? É secar ou é torcer para o título? É o clima de decisão. Hora de conferir as escalações. O Corinthians, líder do campeonato. Time que mais tempo ficou na liderança. Depende de um empate para ser campeão. Júlio César é o goleiro número um. Na defesa, dois, Alessandro. Treze, Paulo André. Quatro, Leandro Castan. Número seis, Fábio Santos. Essa é a defesa do Corinthians, a melhor do campeonato. No meio, vinte e cinco, Wallace, escolhido para substituir Ralf. Oito, Paulinho. E o número doze, Alex, entra no lugar do Danilo. Na frente, William, camisa sete. O artilheiro do time do Brasileirão. E na temporada, Nietzsche, o número nove. E Jorge Henrique, vinte e três. De novo, titular com a suspensão do Emerson. Esse é o time do técnico Tite. Para a grande decisão. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Tem uma tática, tem uma técnica, tem tudo mais. Depois vem com o emocional, sem dúvida alguma. Olha, e nesse momento, como em todos os jogos desta rodada do campeonato, muito justamente, e os jogadores do Corinthians, eles fazem, e como os torcedores também, o sinal, o gesto que o Sócrates fazia quando marcava um gol. Que é esse que a gente está mostrando aí. Linda homenagem dos jogadores e dos torcedores do Corinthians. Para um jogador de futebol extraordinário, genial, e um cara fora de série, sem vaidade, com personalidade, convicto dos conceitos que teve e sempre expressou. Toda a paz para o doutor Sócrates. Doutor na bola e craque como pessoa. Toda a paz para o Sócrates e aquela força para os amigos, para os familiares do Sócrates. Linda homenagem dos torcedores presentes ao Pacaibu, o gesto dos jogadores do Corinthians e o respeito dos jogadores do Palmeiras. Muito bacana. E a bola vai rolar no estádio do Pacaibu. Daqui a pouco, em 10 estádios, bola rola. Decisão de título, de vaga na Libertadores, Sul-Americana, fuga do rebaixamento. Tudo para a última rodada. Em cada um dos 10 jogos, uma disputa. Corinthians e Palmeiras aqui no estádio do Pacaibu. A saída vai pertencer à equipe do Corinthians. Um empate dá ao Corinthians o título de campeão brasileiro. O Vasco no Rio enfrenta o Flamengo. O Vasco é o outro postulante ao título. Para o Vasco, necessário vencer a equipe do Flamengo e torcer para uma derrota do Corinthians aqui no Pacaibu. O Wilson Luiz Serene acerta o relógio. Vai autorizar o início do jogo com a saída do Corinthians. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se a gente e curta um domingo lindo de futebol no encerramento do Brasileirão. Primeiro lançamento do Leandro Castan buscando o Jorge Henrique na esquerda. Lee Edson Chegou firme do lance Henrique e o árbitro marca a primeira falta com 17 segundos de jogo. O Henrique levantou demais o pé e acertou o Lee Edson. E essa nem jogada perigosa não é. É falta para valer mesmo, Anão. Falta, tira o livro direto. O Henrique entrou com a perna muito alta. Você viu uma falta desnecessária. Quase seis minutos. Sexta falta do jogo. A quinta feita pelo Palmeiras. Barreira está um pouquinho à frente da distância de nove metros e quinze. Aí chegou lá o Wallace espalhando tudo. Já cria um clima na barreira. O CNM foi obrigado a chamar atenção. O William e Alex outra vez são os candidatos. Essa é um pouco mais perto. Pode pintar um tiro direto. Autorizado. O William passou por ela. Alex bateu. Bateu direto pro gol. Por cima. Linha de fundo. Tira de metal. Aí sem combinação. Com o empate ele se garante. Palmeiras vai pra cima com o Cicinho. Encarou o Jorge Henrique. Tá na cobertura o Fábio. Boa bola pro Patrick. Fez a tabela com o Ricardo Bueno. O Patrick bateu pro gol. Bateu pra fora. Mas houve desvio. É esse campeão. Começa de jogo de Corinthians. Campeão com o zero a zero. Com o empate. Assunção. Girou. Virou. Tocou lá na direita. Boa bola pro Patrick. Bateu de primeira. Ótima bola do Assunção. E uma tentativa interessante. O que tá acontecendo nessa última rodada. E são times que brigam pra ganhar. Brigam pelo título. Exatamente. Pode chegar no final. Palmeiras vitora pelo título. E é isso que é importante. E em falar em Vasco. O Vasco abre o placar no Engenhão. Gol do Vasco. Diego Souza está comemorando o gol do Vasco. O Vasco da Gama faz um a zero. Foi abraçar o Dedé. Vem aí o Alexandre. Você tá acompanhando ao vivo a dança vascaína depois do gol. Ó. Jogada pela direita. Lindo lance. É o Romulo. Camisa 5. E o cruzamento pro gol de cabeça do Diego Souza. O ex-palmeirense Diego Souza. O Vasco abre o placar. O Corinthians agora não pode tomar gol. Se já tá sabendo do resultado do Vasco. Reage assim a torcida do Corinthians do Pacaembu. Belo lance do Patrick. Fica com ela, Valdívia. Rolou pro Cicinho. Chegou batendo. Bola cruzada. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta. Um desvio. Você nem é, Arnaldo? Muito bem. O jogo nervoso. O jogo muito mais brigado do que técnico. O adaptor verde é o 3-14 amarelo. Terminou o primeiro tempo no Engenhão. Vasco 1. Um Flamengo 0. O Vasco faz o que precisa. Ganhar o jogo. Aqui o Corinthians empata e vai garantindo o título. Tenta chegar com o William. Bola pro Alessandro. Rolou pro William. Levou por dentro. Foi travado. Ficou no chão. Na sobra de bola. O desvio pra escanteio. O Corinthians queria pênalti. Mas o Corinthians ainda teve a chance de quase fazer o gol. No lance mais vibrante do primeiro tempo. O William. Alessandro. De novo o William. Na hora do chute. A trava. Ela ainda sobra pro Jorge Henrique. O desvio pra escanteio. Foi pênalti, seu Arnaldo. Ele adiantou a bola. O jogador do Palmeiras veio por trás. Ele se joga antes da bola chegar. Ele procurou o pênalti. Ele procurou cavar o jogo. Muda de alguma maneira a sua análise. O tapa no braço e a chegada. Não. O tapa no braço do Henrique e a chegada do Leandro. Não, não. O Leandro toca na bola. Você vai ver que o Leandro vai tocar na bola. E esse. Vamos ver por esse ângulo. Olha só. Toca na bola. O pé do 36 do Palmeiras. Chega primeiro que o pé dele. Não houve nada. Ele estava desequilibrado. E o toque com a mão. Foi um toque involuntário. Que não atrapalhou em nada a seguida. Então pro Arnaldo nem o tapa do Henrique. Ou a possibilidade lá do Henrique deslocar com o braço. Nem esse lance. E nem o lance do Leandro Amaro. Jogada normal. Disse o Arnaldo que viu bem o lance. O Wilson Seneme que nesse instante apita o fim do primeiro tempo aqui no Pacaembu. Alguns soltaram um ufa. Outros prenderam a respiração. Termina o primeiro tempo da decisão. No Rio. 1 a 0 para o Vasco contra o Flamengo. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Pacaembu. Sem alterações no Corinthians e no Palmeiras. Árbitro Wilson Luiz Seneme apita. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo da rodada decisiva do Brasileirão 2011. O time do Corinthians deu a saída. Bola volta pro zagueiro Paulo André. Torcedor do Corinthians aumenta de novo o volume. O time vai pro campo de ataque com o Paulinho. Trouxe a bola pro pé esquerdo. Adiantou demais. Perdeu o lance. Se confundiram ali Leandro Amaro e Cicinho na hora de aliviar. Falta. Choque duro do Valdívia com o Jorge Henrique. Está expulso de campo. Valdívia. O árbitro entendeu que a jogada foi violenta demais do Valdívia. Cartão vermelho para o camisa 10 do Palmeiras. Valdívia foi expulso. É a sétima expulsão do Palmeiras no campeonato. A segunda do Valdívia está agora. E ficará por todo o segundo tempo com o jogador a menos. Valdívia foi expulso. Dá uma olhada no lance ali pra ver se esse detalhe que o Caio chamou a atenção. Ele passa. Aí é o choque embaixo. E a mão do Valdívia em cima no rosto do Jorge Henrique. E é um sinal que o árbitro tá fazendo. Então o Caio viu bem. O árbitro entendeu. Não é pela perna que subiu. É pelo braço em cima que ele expulsou. Olha uma homenagem. Mais uma homenagem. Balões trazendo. Uma faixa dando força pro doutor Sócrates. Fazendo sua reverência ao Sócrates. A sua homenagem ao Sócrates. Você sabe por que a torcida do Corinthians está comemorando? O Flamengo empata no Engenhão. E esse é gol do Corinthians desse domingo. Aí está o gol do Flamengo no Engenhão. Renato Abreu. Se um ex-palmeirense fez o gol do Vasco, um ex-corintiano Renato Abreu faz o gol do Flamengo. Domina o Willian. Girou. Foi pra cima. Assunção na bola. Errou o Márcio Araújo. Voltou pro Alex. Lee Edson tá aberto. O Paulinho tá de centroavante. Chega também Jorge Henrique. Grande finta do Lee Edson. Cruzamento pra área. E ela tira. No rebote Alex. O Corinthians não consegue ajeitar pra chutar no gol. Difidida entre Márcio Araújo e Fábio Santos. Foi o Márcio que tocou na bola. De um lado um sorriso tímido. Do outro atenção ainda. O apito final nessa rodada espetacular do campeonato. Olha o Jorge Henrique brigando. Foi com o coração. Agora na razão o cruzamento do Fábio Li Edson passou pela bola e quase o gol contra do Gerle. Mas o Bandeira marcou impedimento. O Jorge Henrique ganhou. Passou. O cruzamento do Fábio que deu uma olhada pra ver o movimento dentro da área. O juiz deu um impedimento do Lee Edson, né Arnaldo? Exatamente. No momento do passe. O assistente levanta. Que ele pode trazer ou o João Vítor ou o Márcio Araújo pra lateral. Olha o cruzamento pra área. Bola na trave. Voltou. Voltou pro Luan pra fora. Esperando pra entrar o Maicon Leite quase comemora o gol. Marcos Assunção. Esse pé do Marcos Assunção. O desvio na trave. E no rebote o chute pra fora. E passou perto. É impressionante a bola do Assunção. O Júlio César já tinha ido. E na volta o Luan tentou. E cabeceou pra fora. Passe pro Lee Edson. O Gerle fez o corte. Depois a falta do Wallace em cima do Maicon Leite. Tá expulso. Tá expulso o Wallace. Agora o Wallace não tinha amarelo. Então é que eu fiquei com pressão de que ele pegou o cartão amarelo primeiro. Ele expulsou o Wallace. Direto o cartão vermelho. Esse foi o lance. Quem tava na marcação era o Leandro Castan. Aí o Wallace chegou. Ele deu o vermelho direto mesmo, né Arnaldo? Pela chegada do Wallace. Chegada igual a essa. Nós tivemos várias no jogo. O jogador chega atrasado. Mas como ele expulsou o Valdívia. Com certeza. Tá na cabeça dele com o lance do Valdívia. Ele exagerou. Então agora ele exagerou também. É um exagero pro lado e ele vai ser expulso. Ó, respondendo a pergunta do Mauro. A informação que chega. O Vasco tá em cima. O Vasco vai pra cima. O Vasco tem as chances. Mas nos contra-ataques o Flamengo quase fez com o Ronaldinho. Olha aí, ó. Uma das imagens características de momento de decisão. Enquanto a torcida canta, o Edenilson vai pro jogo, Mauro. E vai sair o Liedson. Ou seja, tá de bom tamanho 0x0 pro Tite. 43 minutos. Pinta a primeira faixa do título. Do quinto título do Corinthians. A bola disputada com o Paulinho. Jorge Henrique dominou, girou. Vai pra linha de fundo. Acompanhado pelo João Vitor. Juiz já definiu lá o Perkins Bassols do Rio. Serão 5 minutos de acréscimo. Deu uma de Valdívia o Jorge Henrique. E tomou a chegada do João Vitor. Aí o Marcelo Aújo vai ficar bravo lá com o Jorge Henrique. Porque ele fez a jogada que o Valdívia faz toda hora. E essa é a parte que não... Isso não tinha nada que acontecer. Quer dizer, desnecessário. Porque os jogadores ficam chegando. E fazendo o que não precisava. Numa rodada bacana. Numa rodada bonita. Numa rodada em que o futebol tá festejando. O Jorge Henrique fez o que o Valdívia fez um monte de vezes. Os jogadores começam a ficar irritados. O Márcio Aújo foi o primeiro a tomar satisfação. E aí vem reserva. E aí dá uma manchadinha. No que é pra ser lindo. No que é ser bonito. Que fique em paz e a gente continue com o jogo. E aí o Thiago Heleno saiu do banco. Também ficou bravo. Veio o Leandro Castanho lá da zaga. Aí não precisa. O Valdívia não devia ter feito isso ou não pega nada, cara? O Jorge Henrique? Não. O Valdívia cansou de fazer isso. A torcida do Palmeiras aplaudiu. Então o Jorge Henrique tá no direito, sim, de fazer. E o árbitro tem que punir quando há exagero da outra parte. Como houve do João Vítor. É, e aí o Leandro veio de lá. O Thiago Heleno daqui. O Thiago Heleno é esse aí o jogador. Aí o Adriano saiu de lá. Agora o Assunção pede calco. E que as coisas fiquem em calma. Porque lá no Engenhão também tá quebrando o pau. Confusão aqui. Confusão no Engenhão. E aí vai só aumentar o tempo. Vai aumentar a tensão. O juiz, obviamente, vai dar acréscimo. Esquentou o tempo aqui no Pacaembu. Esquentou o tempo lá no Engenhão. Olha lá. Renato Abreu. O Péricles Baçosa, o juiz falando com ele. O lance foi esse aí, ó. Alexandro e Renato Abreu. E continua ali, hein. É, voltou até a conclusão. Luan deu um chute sem bola no Jorginho. O Luan, enquanto a gente tava vendo o lance... O lance lá do Engenhão. O Jorge Henrique... E o Luan chegou no Jorge Henrique. E agora, no clima, aí o torcedor já não segura mais o grito. João Vítor tá expulso. Júliação pro final de campeonato tão bacana. A gente vai tá chovendo uma olhada. Olha o que o Luan fez. Eu não sei o que o Jorge Henrique falou pra ele. Não sei o que o Jorge Henrique falou pro Luan. Porque a reação do Luan na frente do Bandeirinha... Ele nem escondeu, né? Agora, dá pra um tapé... Não tem. Porque, ó... É, nem sei se ele falou alguma coisa. Ele não pode fazer isso, né? Michael Leite tenta a jogada. Fábio Santos desvia. Termina no Rio. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. A torcida do Corinthians agora solta o grito e comemora. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Não tem mais jeito, não tem mais história. É comemorar o Timão! Pelo telefone, pelo rádio, pela televisão. Boca a boca, a informação chega e o Pacaembu explode! O jogo rola, Fernandão tenta. O juiz marcou a posição, a falta. É, ele fez um sinal de impedimento ali, que ele não pode ter marcado. Ele não pode ter marcado, falta. Marcou falta no goleiro. Falta no Júlio César. A comemoração agora é do Corinthians! Pra você sentir! Os campeões aí estão! 1.990, 98, 99, 2005, 2011. O Brasil inteiro começa a acompanhar a festa do Corinthians. Com todos os méritos também pro Vasco da Gama, que fez um campeonato e uma temporada espetaculares. Agora, a festa é alvinegra! O Esporte Clube Corinthians Paulista! Podemora, festeja, o torcedor grita, o coração já não bate acelerado por tensão, por medo, já bate por alegria. Vai chorar, vai cantar, vai sorrir. Solta a voz, torcedor do Corinthians! Campeão brasileiro de 2011! Noventa, noventa, noventa e oito, noventa e nove, dois mil e cinco, dois mil e onze! Adriano foi pro campo comemorar, colaborou com um número importante contra o Atlético. Ele que foi campeão há dois anos com o Flamengo. Everson, que já estava dentro. Tricampeão! Primeiro tricampeão brasileiro por três times diferentes. Flamengo, Fluminense e Corinthians. Três títulos seguidos! Agora é hora de estravazar, de comemorar depois de um ano intenso de trabalho, de crises, de críticas, de incertezas e também da segurança da diretoria que manteve o Tite, que foi, trabalhou, comandou o grupo e agora comemora com a via ao torcida. O quinto título brasileiro do Timão! O primeiro título brasileiro do Tite! O Adenor Bach. Me falam assim, meu apelido era AD quando eu comecei a vida no futebol. Era AD de Adenor. Fui lá para o Caxias, o técnico lá me confundiu com outro garoto que chamava Tite. Aí eu virei Tite. Falei, foi melhor, né Tite? Tite é melhor, né Tite? E hoje o Tite é campeão brasileiro também. Cleber, aqui com Jorge Henrique. Jorge Henrique. Jorge, a sensação de ser campeão brasileiro. É, nesse carro. Com pouco de trabalho. Com muitas lesões. Eu queria dedicar a minha família. Meu filho Thiago, Letizia, que está em casa não assistindo. Thiago, o papai promete. Thiago, papai te ama. É campeão, Thiago! Aí o Jorge Henrique, o primeiro dos jogadores, todos indo agora em direção para onde fica a maior concentração de torcedores do Corinthians, torcedores organizados. Vamos falar aqui com o Júlio. Júlio, você jogou com o dedo quebrado desse brasileiro. você foi criticado, disseram que você não era goleiro para ser titulado Corinthians e agora você é campeão brasileiro. Olha, quantas críticas a gente deixou para lá. Vamos falar do que interessa. Se você já teve um sonho um dia, desde criança, de conquistar algo, eu tive o meu heraense. Hoje eu estou realizando. Olha a taça aqui, gente. Quem levanta a taça aqui? Presidente. Eu acho que ninguém é melhor do que eu passar a mão do Ronaldo que lutou por essa equipe para poder entregar o troféu. Passa você o direito de entregar o troféu. Levanta, levanta. Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eita coisa boa! Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Viver E não ter a vergonha de ser feliz E cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita É bonita, é bonita, é bonita Vai, Deus! Viver E não ter a vergonha De ser feliz E cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita E não ter a vergonha Tu viveras Tchau, tchau.